Está no ar mais um Giro Geral, WebTV, feita pra você! Já estamos de volta, e como eu estava falando no bloco anterior, Alex, se você pudesse dar uma dica para as pessoas que querem empreender, tem muita gente que é empreendedora e às vezes não sabe o caminho, que dica você daria? Bom, o primeiro é acreditar sempre no seu sonho, sempre vai ser difícil, nunca vai ser fácil, se fosse fácil, qualquer um faria. Então, eu acho assim que o primeiro passo é acreditar no seu sonho, lutar muito, naqueles momentos de maior dificuldade, não abaixar a cabeça e sempre tentar seguir em diante. Eu tive, hoje, graças a Deus, a gente está no nosso melhor momento, a nossa empresa está decolando cada dia a mais, um crescimento muito bom, mas a gente já passou por dificuldades também. Na época que eu comecei sozinho, então passava muita dificuldade de ter que trabalhar de madrugada, que nem eu sempre falo, quando eu comecei, eu era todos os setores da empresa, então eu era comercial, eu era o instalador. Cada setor tinha um Alex. Cada setor tinha um Alex. Só que era uma pessoa só, então eu consegui atingir meus 2 mil clientes na época, sozinho. Então, aí foi crescendo, foi tendo necessidade de contratar mais pessoas, que nem hoje. Hoje, se for calcular todos os colaboradores, tanto CLT quanto PJ, que atende a 3, hoje já passa de 200, 250 pessoas. São 200, 250 famílias. São 200 famílias, isso. Então, é algo assim que eu, no começo, não tinha noção nenhuma que chegaria nessa proporção, né? Mas sempre com foco, objetivo e quantas pessoas falaram para mim, ah, isso não vai dar certo, isso não vai vingar, isso não tem chance de dar certo. Então, é esse o conselho que eu dou para essas pessoas que querem começar. Acredita no sonho, vá em frente e busque conhecimento, sim, sim, busque conhecimento. Não faz também fazer por fazer, né? Tenta ser sempre o melhor, né? Sempre o melhor no que você quer. Eu acho que, se for o melhor, ou então, pelo menos tentar chegar na perfeição, você vai se destacar no mercado. Que é o que a gente, graças a Deus, a gente está conseguindo hoje, né? De ser um destaque no mercado. Hoje, graças a Deus, qualquer lugar que você vai, se falar de A3 rastreadores, todo mundo conhece ou já ouviu falar. Eu até brinco que na nossa região, ou alguns lugares próximos daqui, é impossível estar dentro da sua casa e não ter pelo menos um item que foi transportado por algum veículo que tenha A3 rastreadores. Olha só. Então, hoje é carne, eletrônico, seja o que for. Às vezes você fala assim, ah, puxa, não, eu não tenho nada que veio transportado. Impossível não ter, mas vamos falar que não tenha. Hoje a internet que tem na sua casa, com certeza é um cliente A3. Então, a gente atende todos os segmentos. O que é isso? Obrigado.